Gente, olha o povo de Assis aí, animado, barbaridade, ó. Olha o Jusão Rei Bruto aqui, lá de Ourinhos, ó. Tá aí, Ana Zorriuda, no Chapeado Sete Cunhé. Garça Branca já tá traiado. Olha só aí, não tá chovendo não, meu irmão. Chega pra cá! Uhul! Alô, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí, ó. Lá em cima é a concentração, tá chegando mais cavaleiros lá de cima. Aqui, ó, nós estamos na frente do Parque Jorge Alves de Oliveira, ó. É só um cavaleiro, é um mar de cavaleiros, ó. Aqui dentro, aqui tá cheio de cavaleiros, ó. Olha só, não é a chuva que espanta a gente, não. Olha aí, ó. O pessoal tá vindo com os pavilhões agora. Aê, liga. Coordenadores do evento aí, obrigado pela presença de todos. Aê, bom dia, boa tarde, boa noite. Aê, olha só. É só um cavaleiro, mula. Pra frente, pra trás, é um mar de gente. Alô, meu senhor velho, bruto. Alô, tá mudado. E aí, Cezinha, você tá bom, grandeiro? E olha. Alô, meu senhor velho. E aí, Cezinha. E aí, Cezinha. E aí, Cezinha.